Eu já vi vaca pular cerca, o cara disse que é bom pra pular cerca Ele disse que é o bicho, agora eu quero ver se ele é bom mesmo pra pular cerca Ele falou que é o cara, essa eu quero ver Olha lá, isso é incrível, com uma máquina pulando a cerca Olha lá, o que ele consegue fazer em cima de uma máquina Tá terminando de pular cerca, isso é cara, é foda, viu? Tá terminando de pular cerca Cerca de que bezerro tu cura Lá no Paraguai, você já viu, Francisco, com um cara pular cerca desse jeito? Falou! 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 Falou!